MÚSICA Vamos falar da questão política talvez mais importante que exista, que é o rumo que a unidade está a criar. A questão não é leve, temos que admitir isso, mas para ajudar a fazer passar isso, mobilizamos este tesouro da gastronomia americana, que é o Donuts. Bom, voltaremos a isso, mas primeiro, que rumo está a dar oficialmente à humanidade? Em 2015, os países do mundo inteiro fizeram-se de acordo, e há algo raro, para adotar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. A grande diferença com o que existia antes, os Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento, é que paramos de tratar separadamente, luta contra a pobreza e a proteção do planeta. O que foi menos dito é que a simbólica também mudou. De uma lista em fila indiana, passou-se a um círculo, ou melhor, uma roda. Por trás desta aparência, a evolução sibilina, é potencialmente uma pequena revolução ao qual estamos a assistir. Esta revolução devém-la a uma britânica, uma antiga do Pnudidoxam, com um nome um pouco difícil, chamada Kate Raworth. Só que ela não pretende reinventar a roda, mas fala do famoso donut. E parece que esta imagem do donut tenha muito circulado quando a negociação dos ODS, e que não esteja, por acaso, na forma escolhida para os simbolizar. Então, desde então, Kate Raworth fez disso um livro, A Economia do Donut. De que é que se trata? Para compreender o entretenimento desta imagem, lembremos brevemente de onde devimos. O debate público e o nosso imaginário é muito moldado por um discurso dominante. Temos que acelerar o crescimento, e daí depende dos nossos empregos, a luta contra a pobreza. O crescimento é, finalmente, o remédio de todos os males. E, nessa perspectiva, os desafios ecológicos são vistos como efeitos secundários, os economistas falam de externalidade, e, nessas condições, uma palavra de ordem. Crescimento a qualquer preço, e, eventualmente, corrigimos as externalidades. Contudo, conhecemos a fórmula de Kenneth Building, aquele que acredita que o crescimento pode ser infinito num mundo finito, ou é louco, ou é um economista. A revolução do donut é de parar de comportarmos que nem loucos. é levar a sério a finitude do planeta e olhar em frente os avisos dos cientistas quando nos dizem que será, em breve, tarde demais. E, em vez de fazer girar a economia e de olhar depois para os efeitos ecológicos para tentar corrigi-los, é, primeiro, olhar para os limites planetários a não ultrapassar e organizar depois a atividade humana em função disso. A ideia não é nova. Lembramos do relatório Meadows, em 1972, os limites do crescimento, só que hoje ela é vista de forma séria por uma maioria de cientistas. Quais são, então, os limites a não ultrapassar para que o nosso planeta permaneça hospitalar para a vida humana? A questão que sublocou Rockström, Stefan e outros cientistas identificaram nove limites planetários, nove fronteiras a não ultrapassar que descreveram na revista Science, em 2009, e depois utilizaram isso em 2015. Podemos citar isso rapidamente, a mudança climática, a acidificação dos oceanos, depois pela absorção de CO2, a erosão da biodiversidade, as mudanças na ocupação dos solos com o defluxamento e urbanização, o consumo de água doce, os ciclos do azoto, o metrogênio e do fósforo, a carga atmosférica dos sprays que podem modificar o regime das chuvas, a destrução do ozono atmosférico e, por fim, as várias poluições nucleares, plásticas e químicas. Então, não há fronteiras que todas elas estão interconectadas. Entre si, uma floresta primária destruída, são, claro, espécies que desaparecem, mas também um poço de carbono que desaparece, o que contribui para a alteração climática e a acidificação dos oceanos. Das nove fronteiras, os cientistas identificaram duas, o clima e a biodiversidade, que ainda são mais importantes do que as outras, porque ultrapassá-las levaria o sistema terrestre num sistema novo, do qual, não sabemos, será ainda propícia para a vida humana. Em que ponto estamos nesses nove limites? Para duas dimensões, os cientistas ainda não sabem medir onde se situa o limite. Para os outros, estamos claramente na zona vermelha, no que diz respeito à biodiversidade. Por exemplo, na Alemanha, a população dos insetos foi dividida por quatro em 25 anos. Também estamos na zona vermelha, no que diz respeito ao ciclo do azoto, ao nitrogênio. As plantas são incapazes de absorver 5, 20 milhões de toneladas de adubo que injetamos por ano que acabam nas águas subterrâneas. Aproximam-nos perigosamente na zona vermelha, no que diz respeito ao clima e o uso dos solos. A única boa nova é a camada de ozono que nós conseguimos proteger, proibindo alguns líquidos de refrigeração, mas talvez não fosse mais difícil. Tudo isso desenha um círculo, uma espécie de teto ecológico. Os amigos da Terra falam de espaço ecológico, mas uma tal representação suscita, claro, reações do tipo ah, ou seja, muito simpático, mas bom, bilhões de seres humanos faltam do mínimo necessário para viver de forma digna, então os vossos colunos ecológicos vão nos desocupar disso, mas só depois. E se devemos escolher entre necessidades humanas e preservação do planeta, vamos no impasse. Trata-se então de pensar no desenvolvimento humano dentro dos limites do planeta. Para mostrar esse imperativo, a Kate Raworth vai desenhar um segundo círculo no interior do primeiro e esse pequeno círculo são 11 objetivos sociais que ela identificou quando os trabalhos preparatórios aos ODS, saúde, educação, acesso à água potável, mal-aluminação, igualdade de homens, mulheres, etc. Como todos sabem, muitos deles estão longe de estar satisfeitos. Podemos pensar nos 800 milhões de pessoas que continuam a passar fome no mundo e às milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. No total, temos este donut que apresenta um teto social e um teto ecológico. E é neste espaço que a Kate Raworth denomina justo e seguro para a humanidade que devemos evoluir. O objetivo não é sempre mais do crescimento, mas o equilíbrio, a imagem de ter o mérito da simplicidade e podemos imaginar que tem um consenso. Agora, só falta, mas é aqui que é o ponto sensível. Porque quando se pergunta à Kate Raworth será que há o único país cuja população vive acima do teto social e que vive abaixo do teto ecológico? A resposta é não. Uma outra imagem permite visualizar isso, que eu vou utilizar do Rio de Janeiro, e quando cruzamos a pegada ecológica da cada vez, que é outra forma de medir o teto ecológico e o índice de desenvolvimento humano, que é outra forma de medir o teto social, vemos que alguns países têm um índice de desenvolvimento humano bastante elevado, mas que seria necessário vários planetas para generalizar o seu modo de vida. Inversamente, outros países vivem da forma viável no plano ecológico, mas a população conhece graves problemas sociais. Mas a caixa que preenche os dois critérios está vazia. O desafio é tão inédito para a nossa humanidade. Deve tornar-nos bem modesto porque seria fácil dizer com certeza a forma como vamos ultrapassar isso. É claro, um novo modelo temos que inventar, mas uma coisa é clara, são os mais ricos que ultrapassam o teto ecológico. Sabemos que seria necessário vários planetas para generalizar o modo de vida ocidental. Concretamente, isso quer dizer que um terço dos problemas do azoto ou nitrogênio está associado ao consumo da carne e dos produtos lácteos da União Europeia. Cerca de metade das emissões de CO2 é o facto dos 10% dos mais ricos do planeta e na França até a pegada ecológica dos 10% mais ricos é três vezes maior do que a dos 10% mais pobres. De tudo isso podemos concluir algo. As desigualdades que conhecemos são incompatíveis com o espaço justo e seguro para a humanidade. Deveremos limitar a riqueza na parte superior das causas sociais se queremos que os outros possam viver de forma digna. Bom, de certa forma é uma boa nova. A redução das desigualdades pode nos aproximar quer do teto ecológico quer do teto social. e, de facto, as nossas sociedades nunca vão aceitar uma revisão radical dos seus modos de vida se uma minoria continua a empantorrar-se. A redução das desigualdades também é uma condição de possibilidade da transição ecológica. Então, mesmo se o Donald's não é a imagem mais feliz porque, claro, tem a imagem de comida de plástico e de uma sociedade americana muito desigual, simbólica dos ODS que tem com vida não a uma economia do crescimento da concorrência mas a uma economia da partilha para que os nossos países e os mais ricos dos nossos países vivem de forma mais simples para que outros possam viver simplesmente, como dizia Gandhi, viver mais simplesmente para que outros possam simplesmente viver é nesta revolução que nos faz referência os objetivos do desenvolvimento sustentável. É a esta revolução que nos apelam os objetivos do desenvolvimento durable. Legenda Adriana Zanotto